Salve, salve Bladers! Começando mais um vídeo aqui no canal IgerBlader E bem galera, começando mais um dos nossos especiais de Natal, né? Tudo bem? Bem galera, porém esse é o último dos nossos especiais de Natal E também essa é a nossa última review de Beyblade do ano, galera Então um feliz ano novo pra todos vocês, um feliz 2020 pra todos vocês, tudo bem? E ainda, né? Um feliz Natal pra todo mundo aí que me assiste, tudo bem? Está aqui a nossa logo de Natal A nossa logo não, né? O nosso fundo de Natal, tudo bem? E bem, como antes, já vem pegando a pipoca e bora pro vídeo, galera! Mas bem galera, sem enrolação, bora logo pra review A review do Beyblade de hoje, porém, por ser a nossa última review, né? Como eu falei pra vocês, eu quis que fosse especial, né? Então eu trouxe um Bey especial que eu gostei de fazer, tudo bem? Porém, de não ter tido... eu não pude fazer a mecânica corretinha do jeito que eu queria Infelizmente, mano, porque a mecânica desse Bey é de outro mundo, mano Não sei nem como foi que a Takara Tome conseguiu fazer Porque pra vocês perceberem que nem a Hasbro fez essa mecânica no Beyblade original da Hasbro, entendeu? Então é uma mecânica muito difícil mesmo Eu tentei trazer parecida de verdade Bem, sem enrolação, né? Vamos começar aqui com a review de hoje Vamos começar pelo Gatinko Chip do Pegasus, galera Bem, esse é um Gatinko Chip de defesa que girar à direita, tudo bem? Que é muito lindo a arte, ó A arte ficou muito linda Muito linda mesmo Velho, ficou parecido demais com o original, mano Parecido mesmo Aqui atrás, ó, dessa vez eu fiz somente uma camadinha mesmo Vocês podem perceber que as garrinhas estão até um pouquinho tortas, mas Mínimos detalhes Se são uma camada, porque, galera O Gatinko Chip ou o Sparking Chip Ele não faz muita diferença no Beyblade Até nos comprados Então, mano, não tem porque você fazer de três camadas, duas camadas Só se for fazer um com o sistema mesmo Bem detalhado mesmo Bem parecido com o sistema Sparking Você faz de três ou duas camadas o Sparking Chip Se não for, se for parecido com o meu sistema Faz só de uma camada mesmo, mano Se não dá certo, você cola depois Não tem problema Que nem eu fiz com alguns Beyblades do canal Se eu não me engano, eu fiz isso já com dois Beyblades E passando aqui logo pra base Que eu falei pra vocês Essa é a base Heaven E a base Heaven Ela é a chave de todo esse Beyblade, mano Que, ó, vocês podem ver aqui Um spoilerzinho antes de eu terminar a explicação Que vocês podem ver que deve ter a mecânica, né? Que vocês já devem ter adivinhado aí E bem, mano, a base Heaven Ela tem uma mecânica que Se eu não me engano Veio lá de Bakuten Shoot Beyblade Velho, eu não me lembro Eu acompanhava pouco a época de Bakuten Shoot Beyblade Eu acompanhei um pouquinho Pra quem pergunta pra mim, né? Ainda hoje Bem, a base Heaven O mistério dela só é desvendado Quando ela é ativada E essa é uma habilidade ativa Que ela pode ser ativada sozinha Entendeu? Então eu vou ativar ela aqui Só pra vocês verem Volto já Bem, e já está aqui a nossa base Heaven Ativada Não fez muita diferença, ó Mas você já deve ter notado Essas duas asinhas aqui na base Já ia falar no layer Mas essas duas asinhas na base E eu vou explicar antes de virar Do outro lado do Beyblade Que vocês já devem estar ansiosos pra ver Bem, essa habilidade no Beyblade original Quando essas asinhas são ativadas Que é quando o Beyblade dá dois cliques Se eu não me engano Quando ele dá dois cliques Essas duas abinhas se expandem E, bem, fica tipo um pininho aqui Tipo como um burst stop Mas não é um burst stop Tudo bem pra vocês que vão falar aí nos comentários Eu sei disso Não é um burst stop, mano E quando o Beyblade leva o impacto Do oponente Que ele é atacado bem nas asinhas Elas se comprimem, né Elas são forçadas a vir pra dentro do layer de novo Voltando os dois cliques Que o Beyblade já tinha dado Então essa é a habilidade do Heaven Pegsus Que muitos chamam de habilidade de cura Eu vou abrir novamente aqui as asinhas Tudo bem Mano, é uma habilidade de outro mundo Que a Takara Tommy conseguiu fazer, velho Eu explicando agora pra vocês Vocês devem estar achando que é mentira, mano Mas é verdade sim, né É mentira E virando aqui do lado, ó Vocês podem ver ali os pininhos, ó Os dois pininhos Tudo bem E bem, mano A minha não é igual Não é idêntica Ela não faz voltar os cliques Que nem o original Tudo bem Mas bem Tem uma certa diferença Mas é quase idêntico Ó Vou mostrar pra vocês Ó O Beyblade dá dois cliques Aí Essa minha habilidade Ela não ativa com os cliques Ela ativa com o lançamento Se eu lançar forte As duas abinhas se expandem Então elas já ficam abertas Para poder receber os ataques E aí Se o Beyblade tomar dois cliques Ó Ficar nessa posição aqui E se o Beyblade for atacado Comprimindo as asinhas pra dentro Ó Que nem eu fiz agora O disc fica É... Dificulta o burst, galera Ó Ó Vocês podem ver que eu estou tentando Ó Ir pra frente aqui do Do coisa Mano Velho, ó Que... Deixa eu explicar pra vocês Essa minha explicação aqui Foi quase Nada, né Comparado Mas, velho Agora eu vou tentar explicar Direitinho pra vocês Quando o Beyblade tá nessa Nessa posição bem aqui Que já está encostado Lá naquela abinha Que quando a asa Recebe o impacto Ela é comprimida pra dentro E assim Ela segura o disc Fazendo com que Empeça ele de andar pra frente E sim, né Tem uma possibilidade Como eu fiz ela É... Na mesma forma Assim Na... Na mesma... No mesmo design Do original Essa pecinha aqui Esse pininho Tem sim Uma grande chance De ele voltar Os cliques Os cliques Não Um clique Né, mano Tem uma grande chance Eu não desconsidero Velho Porque nessa vida Tudo acontece Aí, mano Ó Você pode perceber Você pode perceber Que eu tô tentando Pressionar o máximo Pra me mostrar Em vídeo Porque, velho Segura o disc Segura o disc Segura o disc Segura o disc Quer dizer Que ali é um metal Que eu coloquei Pra segurar Ainda mais E bem A base Reven É isso E chega de explicação Jesus E eu agradeço Muito você Que assistiu Essa explicação Toda Muito obrigado Mesmo Tudo bem Por ter a paciência De assistir Ó Vamos colocar Logo Logo Aqui O gatinho Na base Tudo bem Deixa eu ver Se tá certinho Tá não Gatinho Dessa vez Não ferrou Cliquezinhos Então Mais Então Está aqui Né Reven Pegasus O O layer Né Reven Pegasus Com mais Ou menos Né Mais ou menos A habilidade Do Da base Reven Mano É muito massa Fica bem visível Velho Quando As abinhas Se expandem Elas não São difíceis Elas não São difíceis De se expandir E o disco Que eu vou estar Utilizando Vocês já devem Ter visto Na explicação É o Vanguard O Vanguard E o driver Mano Eu fiz sim Aquele driver Dele Que é tipo Eternal Mano Mas Só A única diferença É que eu não fiz O pratinho De metal Mas eu fiz O pratinho E mano Infelizmente Ele está Secando Tudo bem Vocês sabem Que quando eu faço Meus drivers Eu tenho que esperar Essa parte de dentro Que colar Que se vocês tiverem Assistido o tutorial De como fazer Esse driver caseiro Vocês vão saber Inclusive se você não Assistiu Eu vou estar deixando Aqui na descrição Para você Para você ir lá O primeiro link Tudo bem Na descrição Que eu tenho Que preencher Todo Essa tampinha De detergente Dentro De cola Espera Ela secar Então É o que está Acontecendo Agora Nesse minuto Com o driver Que eu fiz Para o nosso Heaven Pegasus E bem Eu fiz o frame Galera O frame Vocês sabem Qual é Que é o proof Está aqui o proof Só que esse proof Eu quis dar Uma cara a mais Para ele Porque eu não Queria deixar ele Só com essas duas Camadas Aqui de papelão Então Eu coloquei Essa parte Aqui ao redor Que é aquelas Eu não vou chamar Lacra Mas é daquelas Tampa de Tampa de Produto de Amaciante Tampa de Amaciante Para encurtar Então Mano Dá um Lade Muito bom E no finalzinho Se for Lá no Cantinho Da arena Ele dá Uma aceleradinha Por causa Dessa parte Serrilhada Não sei Se vai Para vocês Verem direitinho Essa parte Serrilhada Da Tampa de Amaciante Dá uma Aceleradinha Para o Beyblade Bem Vamos montar Agora Né É um Bom É um Bom Frame Para competir Com o Meu Metal O Meu MP Que é o Megaproof Um Bom É um Bom Frame Para competir Com o Megaproof Inclusive Que vocês Gostaram Muito Galera Deu a impressão Que tinha Caído Aqui Mas não Está aqui Heaven Pegasus Vengard Proof E o Yard Metal Eu vou Estar utilizando O meu Yard Metal Porque é um Ótimo Dive De Defesa E Também Para resistência Né Então Heaven Pegasus De defesa E Ele é bom De resistência Né Então A explicação Já está Dada E hoje Ele vai Enfrentar Uns Barra Pesada Que é O Death Diabolos Exceed É É o Blitz E o Proof Galera Hoje É o Dia dos Proof Tá aqui O Blitz Proof E o Exceed Tudo bem Prontinho As garrinhas dele São bem boas E E Vai Vai Enfrentar O Outro Que é O Abyss Diablos E Bem Mano Eu Quero Apresentar Um Novo Se o Megaproof Deixar Né Eu Quero Apresentar Um Novo Drive Para Vocês Mano Que eu Ainda Não Dei Um Nome Para Ele Então Se vocês Quiserem Está Aberta A votação Para vocês Darem Um Nome Se Eu Me Interessar Se Na Descrição E Esse Drive Ele É Feito De Durapox Mano Eu Encontrei Várias Utilidades Já Agora Para Durapox Aqui No Canal Tudo Bem Até Para Fazer Drive Até Para Melhorar A Cola Na Travinha Burst Então Mano Durapox É Tudo De Bom Velho Como One É O Nome Desse Drive Que Eu Espero Que Vocês Me Falem E O MP Que É O Megaproof Desse Lado Mesmo Olha Como O Abyss Diablos Fica Baixinho Por Causa Do Drive Eu Até Gostei Porque Dá Um Lade Bem Maior No Final E Olha Como O Megaproof É Grande Mano Acho Que O Megaproof É Do Também Do Do Ring Abyss E Por Último Para Terminar Nós Temos Não Podia Faltar O Beyblade Do Papai Noel Só Que Dessa Vez O Abyss Diablos Pegou O Megaproof Dele Então Ele Vai Estar Com One Desculpem Beyblade Do Papai Noel Meg One N Tudo Bem É Um Bom Combo Vocês Viram Lá No Instagram Que Me Acompanham Que O Beyblade Do Papai Noel Apelão Demais Já Fiz Até Uns Tests Contra Lord Trigon Para Ver Se Ele Tentava Ganhar Então Está Aqui Esses São Seus Aponentes De Hoje Então Vamos Para Batalha Bem Galera E Agora Vamos Ter Heaven Pegasus Versus Death Diablos Tudo Bem O Heaven Pegasus Eu Fiz Uma Alteração Nele Em vez Do Proof Eu Coloquei O Metal Wall Porque O Proof Deu Um Pouquinho De Problema Ficava Saindo Tudo Bem Então Vamos Para Batalha Vai Ser De Dois Pontos Go Primeira Batalha 3 2 1 O Heaven Pegasus Já Foi Chutado Para Fora Da Arena Está 1 A Zero Para Death Diablos Vamos Para A Próxima Para Possível Última 3 2 1 Agora Heaven Pegasus Entrou Com Tudo Vocês Podem Ver Galera Que As As Estão Abertas Por Do Releio E Mano Não Deu Tempo Nem De Eu Explicar Velho Mano Eu Tenho Que Consertar O Meu Wall O Meu Mero Wall Galera Eu Sei Mas Velho Heaven Pegasus Usa Pela Demais Mano Death Diablos Olha Era para Ele ter Ganhado E Heaven Pegasus Leva De Virada Mano E As As Se Abriu E A Outra Se Abriu Pela Metade Eu Acho Que Essa Que Se Abriu Pela Metade Foi A Que Deu Impacto Galera Então Está Mais Ou Menos A A Habilidade Provada Para Vocês Então Vamos Para A Próxima Batalha E A Vou Deixar Sem O Frame Metal Wall Beleza Porque Atrapalha Demais E É Bom Que Ele Fica Um Pou Que Leve Para Ficar Mais Ágil Beleza Então Vamos Para Batalha E Go E Bem Galera Um Recado Antes De Heaven Pegas Agora Vai Estar Só Com Vendor E O Reboot Sem Frame Tudo Bem Então Vamos Para Batalha Agora Ele Contra Abyss Diablos E Se Eu Já Tinha Falado Me Desculpa Que É Por Que Eu Esqueci Vamos Lá Então Bora Lá Primeira Batalha 3 2 1 Vai Uou Abyss Diablos Defendendo Uou Velho Tirou O Frame MP Velho Esse Heaven Pegas Hoje Está Muito Agressivo Pão B De Defesa Ganha Na Resistência Com A Resistência Que Reboot Dá No Final Tudo Bem Já Está 1 A 0 Vamos Para Próximo Então Bora Para Possível Última Beleza 3 2 1 As 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 Venceu De Novo Voando Sua Próxima Batalha E Bem Mano Agora O Tão Esperado Bem Do Papai Noel Contra Heaven Pegasus Go Galera Primeiro Batalha Noel Já Vai Querer Roubar Giro Tudo Bem Então Vamos 3 2 1 Vamos 2 1 E Laro Uou Bom Impacto Vamos Ver Vamos Ver Se Ele Consegue Está Para O Giro Oposto Quem É Lá Do Instagram Vai Saber Ele É Giro A Direita Ele Está Girando A Esquerda Heaven Pegasus Para S Heaven Pegasus Leva Heaven Pegasus Leva Fica Esperto Viu Noel Vamos Para A Próxima Vambora Agora Sem Equalização De Giro Só Normal Mesmo 3 2 1 Laro Uou O Bay Do Noel Quase Sai Para Fora Galera As 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 Do Pegasus Já Saíram Uou Vamos Ver Vai Ficar Para Resistência Uou Mano Velho Era Para O Bayblade Do Noel Ter Ganhado Mano Mas Como O Heaven Pegasus É Um Bay Bem Apelão Bem Galera Ele Eu Vou Falar Uma Curiosidade Ele É Bem Difícil De Ser Jogado Para Fora Mano É Porque Ele É Só Duas Camadas Que Eu Pude Fazer Uma Aqui Em cima A No Meio Que É Da As E Outra Embaixo E Ele Por Incrível Que Parecer Bem Pesado Do que Os Demais Porque Ele Conseguiu Jogar Até O Papai Noel Para Fora Que É Bem Pesado E Parrudo Então Mano Não tem Por que Você Não Deixar O Joinha E Não Tem Por que Você Não Ter Gostado Do Pegasus Tudo Bem Então Tamo Junto Feliz Ano Novo Para Vocês Tudo Bem Feliz Natal Também E Falou Fiquem Com Deus Se